O Evangelho de Deus E o efeito do Evangelho é a transformação de gente Que está nas trevas para a luz do Senhor Jesus Tornando essa gente igreja de Cristo Eu gostaria de agora migrar para um assunto complementar Em sequência a este Especialmente dentro dessa teologia bíblica do Evangelho Mais especificamente sobre o efeito do Evangelho Que é formar a igreja que glorifica a Deus Eu gostaria de pensar durante esses próximos 50 anos E tentar responder aqui biblicamente com os irmãos A esta pergunta O que faz uma igreja nascer? E nós estaremos aqui à procura dos elementos essenciais De uma igreja Eu sei que nós aqui muitos são pastores Quem aqui pastoreia uma igreja local? Pastores Muito bem Quem aqui em alguma medida está envolvido com a plantação de igreja? Plantação de igreja Muito bem Quem aqui não é pastor, não está plantando igreja Mas é líder em alguma área em uma igreja local? Só para eu saber Muito bem A gente tem aqui Aqui três grupos bem igualitários Eu gostaria de tentar responder com vocês a esta pergunta Quais são os elementos essenciais Que não podem faltar Para, em um trabalho ministerial Bíblico Para que uma igreja possa nascer Se enraizar e florescer Para a glória de Deus E vocês irão notar que os elementos que fazem a igreja nascer São os mesmos elementos de manutenção da igreja Há dois textos principais O primeiro quanto ao nascimento de uma igreja local Que se encontra em 1ª Testamento de uma igreja local Capítulo 1 Você abre por favor a sua bíblia comigo 1ª Testamento de uma licença capítulo 1 E há este assunto da manutenção e desenvolvimento de uma igreja local Que nós poderíamos, dentre outros textos Utilizar a Atos capítulo 2 A partir do versículo 32 Quais são as marcas de uma igreja local Que vive segundo as escrituras Mas eu gostaria de, nesse texto 1ª Testamento de uma licença capítulo 1 Ler com vocês apenas um versículo Que é o versículo 5 Notem que nas cartas paulinas Paulo, vez por outra, ele resume A sua mistiologia Então há sete lugares Em que Paulo, ele resume Os principais pontos mistiológicos Sobre o Evangelho Ou sobre a igreja Este é um dos sete lugares 1ª Testamento de uma licença capítulo 1 Versículo 5 Podemos ler todos juntos? Vamos lá? Porque o nosso Evangelho De evangelização Dentre outros lugares Eles passaram por uma cidade Chamada Tessalônica Tessalônica não era uma cidade Tão grande, tão importante Hoje há as ruínas da Tessalônica Ao lado de uma cidade nova Chamada Salônica, na Grécia E essa cidade Ela possuía um grupinho de judeus Que adoravam a Deus na sinagoga E a maioria da cidade Formada por gentios Que se aglomeravam em diversos lugares Sobretudo no mercado Que ficava na praça central Daquela cidade E Paulo e seus companheiros Eles vão até Tessalônica Para evangelizar O Evangelho não havia chegado ainda Em Tessalônica Em Atos capítulo 17 Nós percebemos que eles passaram Naquela cidade três sábados Michael Green Que é possivelmente O maior especialista Na evangelização E expansão da igreja No primeiro século No seu livro A Evangelização na Igreja Primitiva Michael Green Ele defende que Paulo e seus amigos Eles permaneceram em Tessalônica Entre três a cinco semanas Ou seja Se passaram ali aqueles Aqueles três sábados Eles ficaram possivelmente Cerca de um mês naquela cidade O resultado do Evangelho E aí nós estamos Continuando o nosso Primeiro estudo nessa manhã O resultado do Evangelho Foi de profunda e ampla Transformação As pessoas se converteram E se converteram com sede Da palavra de Deus E se converteram em comunhão Uns com os outros Ou seja Em um mês de trabalho Paulo e amigos Pregam o Evangelho O povo ouve Se converte E nasce uma igreja Mesmo para os padrões paulinos Isso não era Não era normal Isso foi uma exceção Uma coisa fantástica Imaginem vocês Vocês Pertencem a uma igreja local Imaginem que vocês Tem lá um rapaz Na igreja Que quer ser missionário E depois de um tempo De preparo Vocês em um culto Domingo à noite Fazem um culto E enviam esse rapaz Como missionário Para um local no mundo Uma região No Afeganistão Onde o Evangelho Lá no Butão No Himalaia Onde o Evangelho Jamais chegou E vocês Então oram Pelo rapaz Compram Uma passagem aérea E ele vai E depois de um mês Que aquele rapaz Está lá naquela cidade Totalmente Não evangelizada Ele pega Um telefone Ele liga para você E diz Olha Faz um mês Que eu cheguei Eu conheci o povo Eu preguei a palavra O povo se converteu Nasceu uma igreja E eu já posso ir Para outro lugar Mais ou menos Foi isso que aconteceu Com Paulo Então mesmo Para os moldes paulinos Esse negócio Nascimento dessa igreja Foi alguma coisa Fora dos moldes Normais E Paulo então Ele tem sete objetivos Ao escrever essa carta A igreja em Tessalônica Um dos sete objetivos É explicar Para a igreja O que aconteceu É explicar Para a igreja O que fez a igreja nascer Então ele escreve No capítulo 1 No versículo 5 E aqui meus irmãos São cinco elementos essenciais Que Paulo ele traz E resume neste versículo 5 São os elementos essenciais Para que a igreja possa nascer E são os elementos essenciais Que fazem a igreja multiplicar E também se estender Paulo no capítulo 1 Versículo 5 Ele diz Porque o nosso evangelho Não chegou até vós Tão somente em Em palavra O que Paulo está falando E aqui a tradução Segue apenas uma frase Mas uma tradução Mais literal Seriam aqui duas frases Ele estaria dizendo Porque o nosso evangelho Chegou até vós E este evangelho Não chegou Tão somente em palavra Ou seja Ou seja O que Paulo está dizendo Logo na introdução Dessa carta É o mesmo Em outras palavras Que ele disse Na introdução Da carta aos romanos Ele está dizendo E explicando Para esses novos crentes Que o que fez A igreja nascer Não foi a chegada Do apóstolo Mas a chegada Do evangelho Não foi a chegada Da comitiva missionária Mas foi a chegada Da mensagem De Jesus Cristo Ele está aqui Colocando e alinhando A igreja Nessa compreensão De que a igreja Existe por causa Do evangelho O evangelho pregado O evangelho comunicado O evangelho de Deus Como nós vimos aqui Na primeira parte Dessa palestra Então Paulo está dizendo O nosso evangelho Chegou até vós E não chegou Tão somente em palavra Primeiro elemento Para uma igreja Nascer É este É o evangelho É a chegada Do evangelho Este evangelho Como nós vimos A natureza do evangelho É o próprio Deus A mensagem do evangelho É o Senhor Jesus E o efeito esperado Do evangelho É transformação De gente Transformação De vidas E este evangelho Ele precisa ser Proclamado E vivido Ao mesmo tempo E talvez aqui Seja a principal falha De um plantador De igrejas Porque nós somos No Brasil Na nossa missiologia Brasileira Nós somos polarizados Aquelas pessoas Que pensam Nós precisamos É proclamar Falar do evangelho E é isso que importa Não precisamos Nos preocupar Com piedade de vida Com testemunho Com o evangelho Com o evangelho A gente precisa De maneira pragmática Espalhar o evangelho De maneira que o povo Entenda E aí então surgem Aquelas campanhas De evangelização E ninguém se relaciona Com ninguém Ninguém dá testemunho De vida Não há piedade Na vida das pessoas Que participam Desse movimento Mas o evangelho É falado Mas há um outro Um outro extremo Como nós somos Polarizados Daqueles que dizem O negócio Não é falar o evangelho O negócio É viver o evangelho Então é você Ser crente Ter vida transformada Não precisa Falar de Jesus Não precisa Comunicar Quem é Jesus Nem o que ele fez Por nós Apenas vivendo Como crentes Piedosos As pessoas vão perceber Pela nossa vida Alguma coisa diferente E é interessante Que na palavra de Deus Nós encontramos justamente O contrário Parece-me que Proclamação E testemunho São elementos Complementares Que andam De mãos dadas Eu percebi isso Quando anos atrás Lá na África Um dos nossos trabalhos Foi a tradução Do Novo Testamento Para uma língua Africana Que é a língua Limompelo E é interessante Que ao traduzir O Novo Testamento Eu comecei a observar Que toda vez Que a palavra Proclamação Que é querigma Ocorria Aparecia No Novo Testamento A palavra Testemunho Que é martirion Também aparecia Mais cedo Ou mais tarde Em diversos E diversos Textos bíblicos Nós podemos ver A palavra querigma E martirion Proclamação E testemunho Caminhando de mãos dadas E parece-me que A ideia aí Do Senhor Jesus É justamente esta Ele está Fundando na terra Uma igreja Que seja ao mesmo tempo Querigmática E martírica Que fala Mas também Que vive Que tem boa teologia Mas também tem piedade Que evangeliza Com tudo que tem Com tudo que é possível Falar o evangelho Mas que testemunha Mas que testemunha Na universidade No trabalho Na vida diária No ônibus No táxi Que Jesus Cristo É o Senhor Da sua vida Também Então é esta Conciliação Missiológica Talvez uma das Maiores necessidades Do movimento Evangélico Brasileiro Essa mania Que nós temos De polarizar Todas as coisas Ou nós somos Extremados Por um lado Ou extremados Por outro lado Sendo que a palavra De Deus Possui e propõe Uma teologia Com alguns elementos De conciliação E este seria Um desses elementos Abra rapidamente Deixe a Bíblia Marcada em 1 Tessalonicenses 1, 5 Mas abra rapidamente A sua Bíblia Em Mateus Capítulo 24 E olhe comigo Rapidamente O versículo Versículo 14 Porque este é Um dos textos Bíblicos Onde aparece A palavra Proclamação E testemunho Ao mesmo tempo E se me permitem Gostaria apenas De abrir um parênteses Aqui Para nós podermos Fazer uma rápida Análise textual Em poucos minutos Apenas para nós Vermos como Na perspectiva De Jesus Ele deseja Que a sua igreja Seja querigmática Que fala E o povo entende Mas também Martírica Que vive E o povo então Se impressiona No capítulo 24 Os discípulos Perguntam a Jesus Quais são os sinais Da sua vinda E no versículo 6 Jesus dá aqui Um bojo de sinais Que eu vou chamar De sinais cosmológicos Ou seja São coisas Que vão acontecer Por aí Jesus fala sobre Guerras e rumores De guerras Fala sobre Nação contra nação Reino contra reino Fomes e terremotos Versículo 7 Em vários lugares Ou seja São sinais Mais gerais São sinais Que vão acontecer Em diversos lugares São sinais Cosmológicos No versículo 9 Em diante Jesus muda o discurso Para um discurso Mais direto Ele começa a falar Sobre o que vai acontecer Na igreja Vamos chamar aqui Esses sinais De sinais Eclesiológicos Coisas que acontecerão Na igreja de Cristo E ele começa a dizer Então sereis atribulados Notaram a mudança Do discurso Ele diz Haverá fomes E terremotos Nação contra nação Isso acontecerá Em vários lugares E de repente Jesus Como se ele olhasse Nos olhos Dos discípulos E ele aponta E diz Então serão Sereis atribulados O discurso Agora é direto Sereis atribulados Vos matarão Sereis odiados De todas as nações Por causa Do meu nome E parece-me Que os próximos sinais Eles estão Debaixo deste Bojo de sinais Eclesiológicos Que vão acontecer Na igreja Ele diz que Muitos hão De se escandalizar Odiar E trair Uns aos outros A levantar-se-ão Muitos falsos profetas E enganarão A muitos E a iniquidade O amor Se esfriará De quase todos Na igreja Então Jesus Ele traz aqui Um bojo Uma lista de sinais Cosmológicos Que acontecerão No mundo E ele traz aqui Uma lista de sinais Eclesiológicos Coisas que acontecerão Na igreja No versículo 14 Ele dá um sinal Mistiológico Sinais cosmológicos Sinais eclesiológicos E um sinal Mistiológico E no versículo 14 Jesus diz E será pregado Este evangelho Do reino Por todo o mundo Para testemunho A todas as nações E então virá o fim A expressão E será pregado É a tradução Da expressão Do verbo grego Kerirtesetai Que significa E será proclamado A raiz aqui É kerigma É de proclamação Será falado Audivelmente Verbalmente Comunicado Então a ideia Bíblica aqui Do Senhor Jesus No texto Inspirado pelo Espírito Santo É que este Evangelho do reino Este evangelho Que Cuja natureza É Deus Cuja mensagem É Cristo E cujo efeito É de transformação Este evangelho Do reino Será proclamado Verbalmente Por todo o mundo Isso vai acontecer Antes de Jesus Retornar E ele diz Por todo o mundo A expressão grega Usada para mundo Aqui é Oikumene Há a expressão Cosmos Que é mundo Geograficamente Definido Então aqui uma ilha Seria cosmos É uma porção De terra Mas oikumene É mundo também Mas demograficamente Definido Ou seja Onde há gente Onde há pessoas A palavra usada Aqui nesse versículo É oikumene Então numa transliteração Ou numa paráfrase Digamos assim Nós poderíamos dizer E será proclamado Querigmaticamente Verbalmente Este evangelho Cuja mensagem É Jesus Que é o evangelho Do reino Por todo o mundo Habitado Por todo oikumene O mundo habitado Para testemunho Aqui a tradução Ela não colabora muito Com a mensagem Do original Porque a expressão Para aqui É a tradução Da preposição grega Éis Então aqui Éis martirion Para testemunho Nos dá aqui em português Mais ou menos a ideia Que tudo isso vai acontecer A mensagem do evangelho Será proclamada Para que haja testemunho Mas aqui Éis martirion Não é A finalidade Mas é o meio Ou seja É por meio Do testemunho Então essa mensagem Do reino Que é o evangelho De Cristo Será comunicada Querigmaticamente Verbalmente Mas também Por meio Do testemunho Gente que vive O senhor Jesus Parece-me que é a igreja Que fala e vive Ao mesmo tempo A igreja Que vai pregar Esse evangelho Do reino Nos últimos dias E então Ele diz Para testemunho Por meio do testemunho A todas as nações Panta etnesim A todos os grupos Culturalmente definidos E linguisticamente definidos E então virá o fim A expressão fim Telos Indica Está ligada A expressão Parucia Que acontece Que ocorre aqui Nesse texto Que indica então A volta do senhor Jesus Em uma paráfrase Esse texto Seria mais ou menos Assim E então será Proclamado Verbalmente Este evangelho Que é o evangelho Cuja mensagem Ao próprio senhor Jesus Por todo o mundo Habitado Por meio também Não apenas Da proclamação Mas do testemunho De vida Da igreja E isso acontecerá Entre todos os grupos Linguística E culturalmente Definidos No mundo E então Virá o fim Então Jesus voltará Notem Esse texto Não diz Que Jesus Voltará Imediatamente Ao acontecimento Dessas coisas Eu já ouvi Um exegeta Inglês Certa vez Dizendo E quando a última Tribo For evangelizada Pela igreja Jesus voltará O texto Não fala sobre isso O texto Diz Que Jesus Não voltará Até que Então quanto tempo Ocorrerá Após isso Mas ele diz Ouvireis falar De guerras E rumores De guerras Sinais cosmológicos E sereis atribulados Sinais Eclesiológicos E será pregado Este evangelho Por todo o mundo Sinal Mistiológico Ou seja Meus irmãos Quanto ao evangelho Voltem comigo Por favor Primeiro Testando licenças Quanto ao evangelho Que é o primeiro elemento Necessário Para o nascer De uma igreja Este evangelho Quanto a sua comunicação Ele precisa ser falado E vivido Ao mesmo tempo Creio que este É o desafio bíblico Precisa ser falado E vivido Ao mesmo tempo Todos que falam Vivem o evangelho E todos que vivem Falam o evangelho Quando nós caminhamos Um pouco mais O texto nos diz Porque o nosso evangelho Primeira testação De licenças 1.5 Não chegou até vós Tão somente Em palavra A expressão grega Que logia Que é palavra Seria aí O segundo elemento Necessário Para o nascimento De uma igreja Ele não é O elemento Primordial Ele não é O elemento Prioritário Mas ele é Também necessário Não é o elemento Prioritário Porque há um Sobretudo Não chegou Tão somente Em palavra Mas sobretudo Em poder No Espírito Santo E em plena convicção Porém Esse elemento Também existe E ele é importante Chegou também Em palavra Em logia Logia Que nesse contexto É a capacidade Comunicacional Ou seja Nós precisamos Comunicar o Evangelho Da melhor maneira Possível Nós não podemos Fazer o trabalho Do Senhor Relaxadamente Porque o Evangelho É do Senhor Aliás Sendo o Evangelho Do Senhor Isso deveria Nos levar A fazer o trabalho Com excelência Da melhor maneira Possível Nós precisaríamos Evangelizar Nós precisaríamos Proclamar E testemunhar Da melhor maneira Possível Os nossos sermões Precisariam ser Preparados Da melhor maneira Possível Nós precisamos Aqui zelar Pelo culto E organizar O culto Ao Senhor Nosso Deus Da melhor maneira Possível Eu acho que Há aqui uma linha De falta de zelo Pelas coisas De Deus Que nós precisamos Aí evitar Não é Deus Que faz Então podemos Fazer a obra Do Senhor De qualquer maneira Mas é o contrário É Deus Que faz Portanto Somos convidados A participar Dessa missão De Deus Então precisamos Fazer da melhor Maneira possível Porque Deus Usa também As palavras As palavras Eu não sei Quantas pessoas Aqui Já tiveram Essa Essa impressão De que Nós estamos Pregando O evangelho Bíblico O evangelho Bíblico Como ele é Mas nós não Estamos comunicando De maneira Que as pessoas Entendam Conhecer o evangelho E falar o evangelho É uma coisa Mas fazer o evangelho Compreendido A uma outra Pessoa É um outro capítulo No meio transcultural Missionário Nós vivemos isso De maneira gráfica Porque quando chegamos Em um local A primeira coisa Que precisamos É aprender Uma nova língua Então sem Uma nova língua Sem fluência Naquela língua Você não Vai comunicar O evangelho De maneira Inteligível Então é importante Que nós Pastores e líderes Saibamos Como se configura A sociedade Na qual nós Vivemos Para podermos Comunicar o evangelho De maneira que a sociedade O compreenda Eu diria Eu diria que há Pelo menos Em uma perspectiva Sócio-cultural E sócio-filosófica Eu diria que há Pelo menos Três características Principais Que podem Configurar Definir a sociedade Brasileira Brasileira Urbana Pensemos aqui Na sociedade Brasileira Urbana Eu penso Que a primeira Característica Sócio-filosófica É que a sociedade Brasileira Urbana Ela é pós-moderna Não é moderna Ela é pós-moderna E a diferença Da modernidade Para a pós-modernidade Há muitas diferenças Mas uma delas É que a pós-modernidade Ela não aceita O dogma Ou seja A existência De uma verdade Absoluta A modernidade Aceitava o dogma Havia algumas verdades Que eram absolutas Regiam o universo Mas a pós-modernidade Possui essa característica Ela é A dogmática Ela não aceita A ideia De que uma verdade Seja universal Que uma verdade Seja dogmática Portanto Esta é uma característica Especialmente Da gerada A geração universitária Brasileira Urbana É uma geração Pós-moderna E como Numa geração Pós-moderna Não se aceita O dogma Verdade universal Em uma perspectiva Da pregação cristã Nós pregamos A partir de um Pressuposto De verdade universal Não é isso irmãos? Pressuposto De verdade dogmática Que é a Bíblia Portanto Essa geração Presente Universitária Pós-moderna E urbana Brasileira Ela não Aceita A Bíblia Como verdade Dogmática E universal Como A geração Passada Aceitava O meu pai Ele era pastor Presenteriano Quando eu nasci Ele já era pastor E eu criança Adolescente Quantas vezes Eu o acompanhava Ele entrava Então em uma Casa E qualquer Para visitar E evangelizar E ele dizia Vocês são católicos E eles falavam Sim Somos católicos Vocês tem uma Bíblia Em casa E respondiam Temos uma Bíblia Em casa Eu posso então Ler a Bíblia Mas quero ler a Bíblia Na Bíblia De vocês Ele abria lá em João 3 16 Outro texto E lia E é interessante Que eles não eram Evangélicos Eles não eram Convertidos Muitas vezes Porém Eles viam a Bíblia Como alguma coisa Diferente Especial Nessa geração Passada Que era uma geração Mais moderna Mas a geração Pós-moderna Não vê a Bíblia Como uma fonte De revelação E nem como um livro Especial A segunda característica Da sociedade Presente A primeira é que Ela é pós-moderna E como pós-moderna Ela nega a Bíblia Ela aceita a Bíblia No máximo Como um livro histórico Regular Normal A segunda característica Da presente geração Brasileira Urbana É que essa geração Ela é pluralista Que é o conceito Agora da Pós-modernidade Não dogmática Associado A tolerância E a diversidade Ela é plural Pluralista E essa sociedade Pluralista Ela reconhece Que a verdade Ela é individualizada E relativizada Ou seja A verdade Para o Jay É a verdade A verdade Para mim Ronaldo É a verdade Cada um Busca E encontra E abraça A verdade Que quer Então se não Há uma verdade Universal E a verdade Ela é personalizada Individualizada E relativizada Então essa sociedade Pluralista Passa a negar O pecado Porque o pecado É a transgressão De preceitos Dogmáticos Universais Se não há uma verdade Universal Não há pecado Portanto Essa presente Sociedade Com a qual Vocês trabalham E convivem Essa presente Sociedade Pós-moderna Nega a Bíblia A presente Sociedade Pluralista Ela nega O pecado E isso tem Em alguma medida Eu acho Influenciado Até os nossos Sermões E a tendência Pecaminosa É nós Até pastores E pregadores Moldarmos A nossa pregação Não pela palavra De Deus Mas pela sociedade Eu fui a uma igreja Em São Paulo Algum tempo atrás E antes da pregação Do sermão A um líder da igreja Que estava ao meu lado Ele me puxou Pela camisa E disse Ronaldo Eu me esqueci De falar com você Mas aqui na igreja Nós tentamos Não utilizar a palavra Pecado Para as pessoas Não ficarem assim Ofendidas Tem muita gente Recém convertida Então a gente não fala Sobre pecado Eu perguntei Então vocês pregam Sobre o que? Na verdade Sobre o que? Como que podemos pregar História bíblica Sem o pecado Meus irmãos Há uma Uma erva daninha De influência Nociva Se não diabólica Para moldarmos Os nossos sermões E pregação E evangelização Pelo perfil Sociocultural Da sociedade Não pela palavra de Deus Isso é Extremamente perigoso Então a sociedade Que é pós-moderna Ela nega a Bíblia A sociedade Ela é pluralista Ela nega o pecado Mas a sociedade Ela também Mística É interessante Porque Diferente da Europa Sendo pós-moderna Brasileira Aliás Precisamos da luz Terne do evangelho Portanto Para nós pregarmos Este evangelho A esta sociedade Nós precisamos De logia De palavra De discurso De compreensão De conhecimento Comunicacional E é mais ou menos É mais ou menos Sobre isso Que Paulo Vocês se converteram Não pela minha capacidade De comunicação Se converteram Porque vocês ouviram O evangelho Do Senhor Jesus Porém Ele reconhece Que ele comunicou Este evangelho Então Esta palavra Esta comunicação Seria este segundo elemento Necessário Para o nascer De uma igreja Uma comunicação Que leva em consideração Não apenas Quem fala Mas quem ouve Na misteologia Chamaríamos De contextualização As vezes Eu vou Em alguns congressos Na África E encontro Alguns teólogos Homens de Deus Que pregam O evangelho Com tamanha Fidelidade Teológica E bíblica Mas depois Ao conversar Com os nossos Irmãos africanos Que participaram Do congresso Eu percebo Que eles entenderam Um negócio Totalmente diferente Depois de uma palavra Bíblica Sobre criação Em família De um teólogo Renomado E estava presente Bíblica Fundamentada Teologicamente Correta Aí um pastor Africano Virou-se e disse Eu não sabia Que ele defendia A poligamia De onde que ele Tirou isso? O que nós falamos E o que eles entendem Podem ser coisas Diferentes Nós precisamos ser Teologicamente Fieis E inteligíveis Na nossa comunicação Esse é o desafio Não apenas Saber o que falar Mas saber como falar Você falar Para um jovem Universitário Pós-moderno Pluralista E místico Sobre Justificação Ele não vai entender É preciso Colocar De uma maneira Que ele compreenda No seu mundo Da sua cosmovisão Essa mensagem Do evangelho Já notaram Que na contextualização Paulo Ele começa A mensagem Do evangelho A evangelização Sempre de maneira Diferente Mas termina Sempre do mesmo jeito Já notaram isso? Quando Paulo prega Para judeus Ou judaizantes Ele começa Sempre falando Sobre a aliança Com Abraão E com Israel Faz sentido Judeus conhecem Abraão Conhecem parte De Israel E são parte Da aliança Então ele começa Falando sobre a aliança Quando Paulo Começa a pregar Para os gentios Como por exemplo No Areópago Em Atenas Ele não fala Sobre Abraão Não fala Sobre os patriarcas E nem sobre a aliança Ele fala Sobre a criação E a natureza Porque os gentios Não conhecem Abraão Nem a aliança Nem os patriarcas Mas conhecem A natureza A criação de Deus Porém o final Da pregação De Paulo Sempre é a mesma É Jesus Sua morte Sua ressurreição Então meus irmãos Esta contextualização Ou seja É a mensagem Teologicamente fiel Comunicada De maneira Que o povo entenda De acordo Com a sua própria língua E de acordo Com a sua própria cultura Primeiro elemento Que faz a igreja nascer É o evangelho Segundo elemento É a palavra Ou seja É a comunicação Do evangelho O terceiro elemento Paulo diz aqui Porque o nosso evangelho Não chegou até vós Então somente em palavra Mas sobretudo Agora ele vai dar Três destaques Sobretudo E ele diz Em poder E aqui novamente A expressão grega Dinamis Poder A manifestação De um Deus Sempre presente O evangelho Faz uma igreja nascer Porque Deus Se manifesta Em poder Então isso Deveria Colocar em nosso coração Uma grande expectativa Da manifestação Poderosa de Deus Concordam comigo? Você prega a mesma coisa Sempre 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 Mas por que Que eu preciso Continuar pregando? É porque um dia Se Deus se manifestar Alguém pode ser transformado Um dia Se Deus se manifestar A igreja pode se reavivar Um dia Se Deus se manifestar O meu parente se converte E é por isso Que você prega O que você prega Tantas e tantas vezes Do mesmo jeito Mas com a expectativa De que você Depende Da manifestação De Deus Para alguma coisa Diferente acontecer Concorda com isso irmãos? É a manifestação De Deus Sobre o que Paulo está falando aqui Em certa medida Paulo está falando aqui Sobre a dependência Do Senhor Ou seja É o Evangelho Pregue da melhor Maneira possível Mas lembrem-se Que vocês dependem Do poder de Deus Não é o poder humano Nem da igreja Não existe Intelectualidade Nem retórica Nem capacidade Comunicacional humana Que transforma o coração De uma simples pessoa Não existe Mas uma palavra Dada mesmo Com simplicidade Se Deus se manifestar Pode transformar O coração do rei Da pessoa mais importante Na nossa sociedade Eu sei que vocês todos Já tiveram Experiências assim E Jay, só me lembre Por favor O horário que a gente vai terminar Muito bem Horário africano Obrigado Eu me lembro Era seminarista Então muito tempo atrás Seminarista E trabalhava Aliás, fui estudar No seminário Presteriano do Recife E ali cada seminarista Tinha que cuidar De uma congregação E eu fui designado Para uma congregação No bairro do Recife Chamada Brasília Formosa Brasília Teimosa Agora mudaram o nome Brasília Formosa Mas era Brasília Teimosa Era um local difícil E ali tinha uma rua Naquela Naquele bairro E aquela rua Era cheia de Tinha uns prostíbulos Etcetera Mas também tinha Algumas mercearias Algumas pequenas vendas E seminarista Ele é empolgado Não é isso? Todo seminarista É empolgado Então eu entrei ali Numa mercearia Daquela E ali o dono Da mercearia Estava lá ajeitando As latinhas Na prateleira Daquela mercearia E eu disse Jesus Cristo Quer te salvar Aí ele virou-se Para mim e disse Olha, eu não gosto De crente Não gosto da Bíblia E não gosto de Jesus E virou-se E continuou a trabalhar E eu não sabia O que fazer Fiquei ali sem palavras Aí eu acho Que ele ficou Com pena de mim Eu fiquei sem saber Se eu tinha que ficar Que sair Ele virou para mim E disse Olha, desculpe aí Eu estou num dia Muito difícil De fato Eu não gosto de crente Mas assim Fui mal educado Com você Quero me desculpar Então você pode Me falar de Jesus Você tem assim Cinco minutos E olhou para o relógio E aí eu não sabia O que falar Eu comecei a confundir Gaguejar E etc Ele falou Com licença Com licença Qual o seu nome rapaz Eu disse Ronaldo Você faz o que? Eu estudo teologia Então você volta Vai estudar um pouco mais Se prepara Quando você estiver preparado Você volta E aí ele disse assim Sempre que você quiser Você volte aqui Pode me falar de Jesus Aí eu voltei Ele não sabia Que eu passaria por lá Toda semana Porque congregação Ficar no final daquela rua E ali me preparei Cheguei agora lá no seminário Escolhi os textos bíblicos Estudei Preparei ali Sozinho no quarto Me preparei para cinco minutos Preguei o evangelho Cheguei no outro sábado E disse O senhor se lembra de mim Sim Ronaldo Aquele rapaz Que fala meio enrolado Eu mesmo Então eu queria O senhor disse Sempre que eu quisesse Falar de Jesus Eu quero falar de Jesus E o senhor me deu Então cinco minutos E ele disse Não, não Hoje Hoje eu estou com mais tranquilo Pode falar em quinze minutos Eu disse Eu vou falar só cinco Me preparei para cinco E eu falei com ele Citando os versos bíblicos Etc Ainda gastei uns dez minutos E eu comuniquei O evangelho para ele E aí começamos a fazer Aquela amizade Todo final de semana Que eu podia Que ele podia Eu parava e entrava E eu pregava o evangelho para ele Sempre do mesmo jeito Sempre com os mesmos versículos bíblicos Lá pela sétima vez Eu entrei Ele falou Ronaldo Você está assim meio cansado Sente-se aqui Tome um copo de suco Que hoje Para te poupar Eu mesmo vou me evangelizar Eu já sei tudo o que você fala Com os mesmos versículos Até com o tom da voz E você pode escolher o final Com ou sem apelo Aí Aí ele começava E falava mesmo A mesma coisa que eu falava Sempre Mas eu disse Olha Mas eu quero também falar E eu falava novamente tudo E fizemos aquela amizade E virou assim Uma brincadeira Lá pela décima primeira vez Que lá entrei Ele fez a mesma brincadeira Como vai ser hoje Você me evangeliza Ou eu me evangelizo Eu até pensei Em uma tacada melhor Assim Uma explicação melhor Do que a sua E etc Fazia aquelas brincadeiras Tomava lá Um copo de suco E eu repetia As mesmas coisas Ele com um sorriso No rosto Tamanha foi a minha surpresa Que no meio Daquela conversa Explicação do evangelho Pela décima primeira vez O homem Começa a derrimar lágrimas E entrega a sua vida Ao Senhor Jesus Aí eu fui para a congregação Pensando o seguinte O que foi que aconteceu? Eram os mesmos versos Repetidos Da mesmo jeito Da mesmo tom de voz E Paulo explica Meus irmãos O que foi que aconteceu O que aconteceu Foi o poder de Deus Ele diz Porque o nosso evangelho Não chegou até vós O evangelho chegou O primeiro elemento Então somente em palavra Chegou em palavra Comunicação humana Segundo elemento Mas sobretudo em poder No terceiro elemento Ou seja É a manifestação De um Deus transformador E ele continua dizendo Em poder e no Espírito Santo E a teologia paulina Do Espírito Santo Ela é lindíssima Porque ele sempre Introduz a pessoa Divina do Espírito Santo Como aquele que convence Franz Schaefer Ele escreveu Sobre a ação Do Espírito Santo E ele diz o seguinte Vejam se vocês Concordam com Schaefer Ele diz Nós podemos convencer Uma pessoa Que ela é pecadora No sentido de Moralmente imperfeita No linguajar teológico Bíblico Ela é pecadora Mas eu posso convencer Um taxista no Rio de Janeiro Que ele não é Moralmente perfeito Então é pecador Schaefer dizia Nós podemos convencer Uma pessoa Que ela é pecadora Mas só o Espírito Santo Consegue convencê-la Sobre duas coisas Que ela está perdida E que ela precisa de Deus Então isso nos mostra Que nós precisamos Pregar a mesma coisa Com a mesma fidelidade Até que o Senhor Se manifeste Você que evangeliza A sua família Seu vizinho Você que pregue Em sua igreja Que discipula Aquele rapaz Pregue fielmente Até que Deus Se manifeste Porque no dia Que Deus se manifestar Em poder No Espírito Santo Pessoas são transformadas A partir De cada um de nós Não é isso? Nós podemos Nós estamos aqui No fim de manhã A gente pode falar Aqui cinco dias E ouvir cinco dias Mas se em dois segundos O Espírito Santo Quiser nos convencer De uma coisa A gente se torna Diferente Não é isso? No Espírito Santo E o último elemento Que Paulo aqui traz Eu vou repetir Porque o nosso Evangelho O primeiro elemento Evangelho Falem comigo Evangelho Não chegou até vós Então somente em Palavra Segundo elemento Palavra Mas sobretudo em Poder Terceiro elemento Poder No Espírito Santo Quarto elemento Espírito Santo E em Plena convicção A expressão grega Aqui Este é o último elemento A expressão grega Para plena convicção É pleiroforia Pleiroforia Olhem bem para mim Nesse momento E pensem comigo Pleiroforia É a certeza Íntima e pessoal Que alguém tem Sobre alguma coisa A despeito Dos sinais Seria isso Seria alguém Falar com você assim Você não vai dar certo ali Você não é a pessoa Que tem a capacidade Para assumir aquela igreja Para fazer aquele trabalho Para evangelizar aquela pessoa E você reconhece Que de fato Você não tem a capacidade Nem o dom Nem o perfil Mas você tem Uma íntima convicção Sobre aquilo Pleiroforia Plena convicção É isso Eu poderia dizer Que no contexto Desse versículo Pleiroforia Plena convicção É a íntima certeza De que nós estamos Abençoada por Deus Aqui o poder É a manifestação de Deus E o Espírito Santo É o próprio Deus O que nos resta Irmãos Nos resta É apenas Pleiroforia Plena convicção Ou seja O que nós precisamos O que nós precisamos No final do dia Não é mais nada É apenas No final do dia Saber que nós estamos No lugar certo Na hora certa Fazendo o que Deus Quer que façamos É só isso O restante Meus irmãos É Deus fazendo E mesmo a pleiroforia É Deus quem nos dá Essa plena convicção Você está no lugar certo Na hora certa Fazendo o que Deus Quer que você faça É esta a pergunta Que você tem que responder Se você tem Plena convicção Se você está E tem essa convicção Não importam os sinais As tragédias As perseguições E as críticas Continue firme Mas jamais negocie A vontade de Deus Em sua vida Jamais vá para uma igreja Perguntando antes Qual será o salário Ou o benefício Jamais procure um trabalho Perguntando se Terá ali Um pouco mais de conforto A pergunta É esta Qual é a vontade de Deus Plena euforia Plena convicção Todos nós precisamos Da vontade de Deus Eu quero encerrar Apenas falando rapidamente Sobre a história de Judson É um outro herói da fé Que eu gosto Adoniran Judson Ele foi para a Birmânia Em 1813 E ficou ali até 1831 18 anos Ele pregou o evangelho De Cristo Aos birmaneses E durante 10 anos Ele pregou o evangelho E ninguém se converteu E ele enfrentou Terríveis problemas A sua esposa morreu Dois filhos morreram Ele foi preso E torturado Três vezes Ele foi pendurado De cabeça para baixo Jogava um verme Sobre a sua face Ele foi obrigado A andar por sobre brasas E ele perdeu Aquela pele A sola do seu pé Andou reto da vida Manco Ele traduziu Parte da Bíblia E incendiaram A sua casa E ele perdeu Todo o seu trabalho De 10 anos E ninguém se converteu Os amigos de Judson Escreviam carta Dizendo Olha, acorde Você não deve Estar na vontade de Deus Porque Se você estivesse Na vontade de Deus Tendo perdido esposa E filho Sendo torturado E preso Pelo menos Alguém se converteria Depois de 12 anos De trabalho Umas 10 pessoas Ali se convertem Aí os amigos De Judson Escrevem cartas A eles dizendo Agora sim Faz sentido Pelo menos Alguém se converteu E aí Judson Escreve uma carta Resposta aos amigos Dizendo Não se anime Porque eu acho Que esse pessoal Não é convertido De verdade Então o negócio ali Era feio mesmo E aí o Judson Ele continua O seu trabalho Depois de 13 anos De trabalho Ele encontra Um crente birmanês Do Senhor Jesus Firme Do interior E ele diz Eu quero que você vá Nos ensinar mais Sobre Jesus E Judson Curioso Vai para o interior Da birmania E chega ali Encontra um bom grupo De crentes Firmes no Senhor Jesus Eles haviam lido Na verdade Um panfleto Que o Judson Havia escrito No primeiro ano Ali de trabalho Em birmanês E o panfleto Tinha um título Quem é Jesus? Ele havia apenas Copiado versículos Bíblicos Sobre quem é Jesus O Evangelho é Jesus Ele apenas Escreveu Sobre quem é Jesus O povo leu Se converteu E eles disseram Olha nós Nos convertemos a Cristo Mas nós só sabemos Isso aqui sobre Jesus Você quer nos ensinar? Ele gasta ali agora Aquele tempo de vida E trabalha ensinando Aquele povo Judson Deixa a birmania Depois de 18 anos De ministério E deixa na birmania 63 igrejas plantadas E mais de 200 líderes Nativos bem treinados A birmania Hoje é um outro país É o mesmo país Mas com outro nome Chamado Mianmar E em Mianmar Ele diz que sofreu Ele diz que sofreu de uma angústia Constante Durante cerca de 10 anos Perdeu a esposa Perdeu os filhos Perdeu o trabalho Perdeu a saúde Foi preso e torturado Mas ele tinha Pleroforia Ele tinha plena convicção De que ele estava No lugar certo Na hora certa Fazendo o que Deus queria Ele viu os frutos do trabalho Mas se não visse Aqueles frutos Louvado seja o nome de Jesus O que nós precisamos Meus irmãos É ter plena convicção Vamos orar Cure sua cabeça Eu gostaria que nós pudéssemos Gastar dois minutos em oração Primeiro momento A gente orou Pelo trabalho Pelo ministério Eu queria agora Que a gente orasse Por cada um Orasse pela sua própria vida Vamos orar por nós Pela nossa vida E talvez haja Algumas pessoas Aqui entre nós Que estão precisando É de plena convicção Que estão É com dúvidas Ou que estão No lugar certo Com convicção Mas precisam De perseverança Para continuar Algumas pessoas Que já estão Desiludidas Com a fé cristã Ou com a igreja de Cristo Ou com o ministério Com o pastoreio Alguma coisa E que já pensaram Até em deixar tudo Para trás Pensando assim Não vale a pena Aí a palavra de Deus Deus nos Nos lembra Não vale a pena Pelos homens Mas vale a pena Por Jesus O evangelho É Jesus Nós fomos Chamados Como Paulo Diz Pela graça E na graça Recebemos apostolado Nós temos A salvação E nós temos Uma missão Essa missão Não é fácil Ela é espinhosa Nós vamos Nos decepcionar Com pessoas Nós vamos Ser criticados Por pessoas Nós vamos Ser abandonados Por pessoas Mas nós precisamos De pleroforia E plena convicção Que nós estamos Onde Deus Quer que a gente esteja E isso nos basta Isso vai nos dar Descanso E expectativa E a gente está bem Em casa Entre irmãos e irmãs Aqui todos nós Amamos a Jesus Se não não estaríamos Aqui hoje pela manhã Nós cremos Na palavra de Deus E como nós lemos Se o Espírito Santo Nos convencer A gente É transformado É santificado É mudado Em alguma coisa É consolado Em outra coisa Aquele que anda Ao lado da igreja Gostaria que nós Pudéssemos fazer algo Que eu creio Que é bíblico Que é orarmos Uns pelos outros Então se você Está aqui Veio a este Este encontro Hoje E você Tem como principal Oração Seu coração Neste momento Pedir a Deus Que Ele lhe dê Pleroforia Plena convicção Para você Estar no lugar certo Ou para você Ir para o lugar certo Ou para você Permanecer No lugar certo Que você está Apesar das pressões Se a sua oração É a Senhor Deus No lugar do Senhor Eu não vou Arredar o meu pé Pode chover Tempestade Vento forte Mas Eu estarei E farei o que o Senhor Quiser Submeto A minha vida A vontade Do Senhor Isso é obediência Pela fé Se é este o seu caso Se você veio para cá E foi tomado Por esse sentimento De que Talvez uma das principais Coisas que você Pessoalmente precisa Agora é de Plena convicção Paulo dizia Aos testamolicenses É o Evangelho Deus usou palavras No poder de Deus No Espírito Santo E quanto a nós Nós tínhamos Plena convicção Se essa sua oração Principal oração Nesse momento Seu coração Eu gostaria que nós Orássemos por você Nessa liberdade Que nós temos Eu gostaria que você Rapidamente viesse Aqui a frente E a gente pudesse Então orar uns Pelos outros Você aqui está Meio Desanimado Sentindo talvez Meio perdido Ou talvez Sentindo no lugar certo Mas precisando Muito de perseverança Para não desistir Para não desanimar Para não se amargurar E que a sua oração É essa Senhor Deus me dê Plena convicção Gostaria que você Viesse rapidamente Aqui a frente E a gente vai fazer Isso que é bíblico Vamos nos juntar Aqui um pouco mais Que é nós Orarmos uns pelos outros E uma bênção Um privilégio Que a palavra de Deus Nos dá É este privilégio De nós orarmos Uns pelos outros Para que Deus possa E esta é a nossa oração Neste momento Nos dá Plena convicção Seja para onde Nós formos Seja para permanecer Onde nós estamos Nos dá plena convicção E se tiver algum amigo Aqui a frente Que você vê E você gostaria De orar por ele Ou por ela Também venha aqui a frente Se tivesse desejo De orar Coloque as mãos Sobre o ombro Do seu amigo Amiga Ou Talvez você pode Guardar aí Essa pessoa Em sua Em sua memória E orar Por essa pessoa No intervalo Mas vamos Vamos orar Neste momento Senhor Deus Todos nós Precisamos Do Senhor E sem o Senhor Com a certeza Que nós temos Nós estamos perdidos Em todos os sentidos Porque nós não conhecemos O caminho A gente se encanta Com coisas Que não encantam O Senhor E a gente faz Escolhas Com base Em Às vezes Critérios Tão humanos Às vezes Até pecaminosos Mesmo que Com palavras Espiritualizadas Mas Senhor Deus Nós queremos E falamos isso Com o Senhor Com sinceridade Neste Fim de manhã Nós queremos Fazer a vontade Do Senhor Nós queremos A Deus Submeter A nossa vontade A vontade Do Senhor Ó Pai O Senhor conhece O nosso coração E conhece A nossa vontade Mas nós estamos Aqui dizendo Que a nossa vontade Está submissa A vontade do Senhor Nós queremos Fazer o que O Senhor deseja Ó Pai Nós oramos Pedindo que o Senhor Nos dê Esta Pleroforia Esta plena convicção Plena convicção Para permanecer Onde o Senhor Nos colocou Mesmo Sem os sinais Sem Os aplausos Sem o reconhecimento Sem o encorajamento Sem os frutos Se o Senhor Nos colocou Em um local Nós só sairemos De lá Quando o Senhor Nos tirar Deus nos dê Perseverança Dê perseverança Aos Teus filhos Que estão passando Pelo vale Da sombra Da morte Que estão passando Dias maus Senhor Deus Que precisam Perseverar Em alguma coisa Ó Pai Estão se sentindo Abatidos Ou enfraquecidos Senhor Deus Fortalece Cada um Em nome do Senhor Jesus Dando essa Perseverança Passa no Senhor Deus Nós queremos Nós queremos Orar Por aqueles Que estão No lugar Errado Por aqueles Que estão Numa caminhada E Numa bifurcação Sem saber Se vão Para a direita Ou para a esquerda Deus Nós queremos Orar E pedir ao Senhor Mostra O próximo passo De maneira Clara Em nome de Jesus Ó Deus De maneira Clara Pai Se há pessoas Aqui com dúvidas Sérias Quanto ao próximo passo Nós fazemos Esse pedido Com uma igreja Aqui reunida Até o final do ano Senhor Deus Estamos aí No final de setembro Nas próximas semanas E meses Senhor Deus Mostra de maneira Clara Sem dúvida O próximo passo E nós fazemos Um compromisso Com o Senhor Que sabendo Do Senhor Qual é o próximo passo Nós vamos obedecer Pode Senhor Deus Não ser aquilo Que enche o coração Pode não ser Aquele conforto Que a gente queria Pode não ser Aquela cidade dos sonhos Pode não ser Aquela igreja ali Desejada Senhor Deus Mas a vontade Do Senhor Ó Deus Pela Tua graça Nós vamos obedecer Nós estamos aqui Submetendo a nossa vontade A vontade do Senhor Livra-nos Senhor Deus De nós Nos encantarmos Com coisas Que não são Encantadoras Para o Senhor Livra-nos Senhor Deus Da gente se encantar Com as luzes Com o palco Com o destaque Livra-nos Senhor Deus Deste pecado Ó Deus Em nome de Jesus Nós queremos nos encantar Com a Tua palavra E com o Senhor Jesus Senhor Jesus Ó Pai Dá-nos convicção Plena convicção Quanto A este momento Da nossa vida E quanto Ao próximo passo Também E queremos orar Senhor Deus Também Uma dimensão Um pouco mais Até pessoal Relacional Da plena convicção Quanto ao próximo passo Também Nosso casamento Senhor Deus Na criação Dos nossos filhos Na condução Da nossa casa Ó Senhor Deus Na guarda Do nosso coração Como nós mexemos Com finanças Como nós mexemos Com pessoas Naqueles relacionamentos Partidos Senhor Deus Dá plena convicção Submetemos A nossa vontade A vontade do Senhor Em nome do Senhor Senhor Jesus Amém Senhor Deus Amém Que Deus Abençoe Nos dê Plena convicção Em nome de Jesus Amém 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 Amém